Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à entrevista do Ibaixenscast desta sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar nossa ideia com os nossos dois convidados, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like adiantado, não se engane nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considera se tornar membro do canal. Beleza? Nossos convidados são integrantes da banda My Alley. Um deles vocês já conhecem muito bem, porque ele é uma lenda do heavy metal brasileiro e ele agora está como vocalista da My Alley, junto com o André Prista, que é fundador da banda Idealizadora. Eu vou conversar com o André Prista e Yuri Samson. Yuri, André, é um prazer ter vocês aqui, meus amigos. Grande, Manoel, muito obrigado por ceder o espaço mais uma vez. Vai, me esquece, é sempre uma honra estar participando do teu canal. Espetáculo. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo ótimo, meu amigo. Sim, sim, tudo ótimo. Maravilha. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o André, que assim, para aqueles que não conhecem a My Alley, para o público brasileiro que está assistindo a entrevista e não conhece a My Alley, como é que você descreveria o som da banda? Olha, é assim, essa pergunta é muito difícil e eu vou te explicar porquê. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Os My Alley são uma banda de rock, rock moderno, mas eu e o Yuri decidimos voltar às nossas jans e neste disco decidimos vir ao nosso power metal, que nos está aqui no coração. e quisermos fazer aqui um disco, no fundo, em homenagem àquilo que somos nós enquanto músicos e que muita gente nos conhece e também, obviamente, aos convidados que iremos falar com certeza aqui durante este bocadinho. Perfeitamente. Bom, a My Alley, essa entrevista está saindo no dia 29 de novembro, então amanhã sai o próximo disco da banda e esse disco tem toda uma inspiração na vida do Fernando Pessoa, na figura histórica do Fernando Pessoa. Eu quero saber do André e do Yuri, mas principalmente do André, que foi quem escreveu as histórias, como é que você entrou em contato com a figura histórica do Fernando Pessoa e como é que ele, o que especificamente sobre ele inspirou você a fazer um disco? Ok, então isto vai muito mais profundo do que aquilo que pode aparentar. Então eu explico. O Fernando Pessoa é um poeta muito, muito importante aqui em Portugal. É provavelmente o poeta mais conhecido aqui em Portugal e que mais inspira todo o tipo de sentimentos que tu possas imaginar. Inclusive, é estudado na escola a fundo mesmo. Sei também, com uma série de conversas que tive com o Yuri, que inclusive é no Brasil, também é estudado. Pronto, e portanto ele é uma referência para qualquer pessoa que escreva, quer se goste, quer não se goste, ele é muito além daquilo que a imaginação pode chegar, que é mesmo assim. Pronto, para além disso, este disco surge numa altura muito particular da minha vida e da vida do Yuri, curiosamente, aquelas coincidências que não se escolhem mesmo assim, em que nós fomos pais. Portanto, o Yuri foi pai do Mateus e eu fui pai do Diniz e então tudo junto fez com que decidíssemos fazer aqui um disco que refere, portanto, o ser humano, né, que no fundo dá a vida, que é a mulher. Então decidimos fazer um disco sobre as mulheres do Fernando Pessoa, que na realidade a vida do Fernando Pessoa foi muito baseada nas mulheres e também por isso decidimos homenagear tanto as mulheres como o Fernando e como os poemas que nos trouxe. E perguntando já para o Yuri, você como vocalista, Yuri, é um disco que tem personagens diferentes. Como é que é para você interpretar e botar a sua voz tentando soar diferente, mas dentro da proposta da banda? Porque eu acho que tem sido um desafio para você interpretar tantos personagens diferentes. Na verdade eu faço um personagem, né, o André pode explicar melhor, mas foi, foi realmente um grande desafio, né, porque nós temos muitos convidados, né, internacionais, né, participando desse álbum e pronto, quando nós temos, assim, participações tão importantes, né, o desafio se torna ainda maior, né, mas um fato interessante que eu acho que é é legal da gente citar aqui, é que quando o André me veio com a proposta, né, desse álbum, a gente estava ativamente com o com o com o All About You, né, que era um projeto que eu e o André iniciamos aí lá pelo ano de isso, exatamente, com o Ivan Beck também, né, a gente estava pronto, gravando o material, a gente chegou a lançar uns videoclipes, uns lyric videos, né, e depois aquilo acabou sendo arquivado, digamos assim, né, mas eu e o André, mais o André, que é um grande produtor e compositor, né, estava compondo muitos álbuns e numa certa altura ele me mostrou essas composições que abordariam essa história, né, os personagens, os heterônimos do Fernando Pessoa, né, e aí fizemos várias reuniões incontáveis, reuniões, eu diria, para ver como que nós poderíamos tornar esse álbum mais atrativo, né, através dos personagens que teriam de ser convidados, né, como eu e o André já temos aí um tempo de estrada, né, em termos de música, né, convidamos várias pessoas que depois vamos abordar mais à frente aqui nessa entrevista, né, mas foi um grande desafio porque devido a esse fato, né, da gente ter a nossa vida particular e família e tudo mais, nós tínhamos um espaço de tempo muito curto, né, para fazer as gravações. Então, geralmente, as gravações eram durante a semana cedo pela manhã, né, e o André um dia anterior ou alguns dias antes me mostrava a estrutura da música com a letra e eu chegava lá praticamente no estúdio sem saber o que eu ia gravar, né, somente seguindo ali as orientações do grande produtor e compositor que é o André e, obviamente, colocando o meu estilo de canto, né, com as ideias mais ou menos que estavam na cabeça do André e a gente conseguiu unir, né, essas ideias, né, esses estilos e tudo mais e fazer as vozes, né, até brincamos em algumas das gravações dizendo, pô, André, são 10 da manhã e tu me pedindo para fazer esse lá, esse sol 5 aqui, tá ligado? Então, temos aí alguns vídeos aí, né, e alguns materiais mais, abre aspas, engraçados que ainda vão ser divulgados, mas esse foi um grande desafio, né, paralelo ao fato de ter esses convidados monstros, digamos assim, de todos os cantos do mundo, fazer uma gravação meio a cegas, assim, foi uma coisa que eu nunca fiz e foi uma experiência muito, muito legal mesmo, muito interessante. Antes de lançar o disco, vocês lançaram o single de Mystery Girl. Como é que foi a composição dessa música e por que vocês escolheram essa música para ser o primeiro single? Ok, o Mystery Girl é o tema mais parecido ou mais dentro daquilo que é Gênes e Ismaela, que já tem um disco antes deste, não é? E então achámos que podia ser interessante fazer aqui no fundo um seguimento para este disco que acaba por ser mais power metal e menos rock moderno como era o anterior. E então achámos que era importante. E a Mystery Girl, na verdade, acaba por ser um tema muito interessante no que respeita à obra da Fran Pessoa porque foram os últimos poemas que ele escreveu. Inclusive, a música acaba com a última frase que ele disse antes de morrer. E portanto, nós começámos no fundo de trás para a frente com a vida dele em relação às mulheres. E portanto, o primeiro single será o Mystery Girl que foi a última mulher neste caso de uma relação amorosa com a Fran Pessoa. Muito bom. Você poderia falar mais sobre a decisão de ter feito o conceito do disco com base nas mulheres da vida do Fernando Pessoa e sobre cada um dos heterônimos? Pronto, é assim, o que nós, o Fernando Pessoa tinha muitos heterónimos. Mais de 100 heterónimos. Portanto, são personagens de transpersonais de transpersonais. Então, nós achámos que tínhamos aqui uma liberdade e a música, para mim, e creio que para o Yuri também, vive muito disto, da liberdade que nós temos de expressão e de forma de estar. Então, temos aqui uma grande liberdade para escolher e pôr convidados como quisermos e bem nos apeteceu. Obviamente, sempre pensados, mas sempre de um ponto de vista livre musicalmente. Portanto, a nível de heterónimos, o que nós decidimos fazer foi, no fundo, neste caso, o Yuri representa o primeiro heterónimo conhecido do Fernando Pessoa, que é o Chave Lía do Pá, daí ser uma nova Chave Lía do Pá, e entra em todos os temas e depois vão aparecendo os outros, no fundo, vão reforçando a mensagem sempre servindo a canção enquanto obra e não só enquanto o facto de ter um convidado X ou Y. Portanto, servem sempre com o propósito musical. A nível das mulheres, aí sim, nós tivemos que escolher exatamente a mulher que queríamos representar e, portanto, todas as músicas têm também uma voz feminina que representa a mulher em causa e sempre, também, depois, um poema em português que, no fundo, representa o próprio Fernando Pessoa e esse poema é sempre sobre a mulher de quem estamos a falar. E esta foi a parte desafiante porque encontrar os poemas certos, perceber em que momento é que ele os diz e porque é que ele os diz e perceber aquilo que ele quis dizer porque nós estamos a ler um poema de uma pessoa mas temos que o saber interpretar, portanto, isso requer algum estudo e alguma paciência para conseguir chegar lá e perceber, ok, este é o poema certo sobre esta mulher que vai de encontro com aquilo que nós estamos a dizer a nível do chave e do pá e a nível de todos os heterónimos que aí vêm. Eu acredito, então, que essa experiência de compor este disco tenha sido enriquecedora, principalmente para você que fez a história, não só do ponto de vista musical mas do ponto de vista intelectual. Quanto tempo você passou lendo para chegar no produto final deste disco? Olha, assim, eu sou músico desde que me conheço, basicamente. Gravei meu primeiro disco há 16 anos e já nessa altura nas aulas de português uma das coisas que eu fazia era quando via assim ou poemas que eu gostasse ou frases que eu gostasse apontava e uma das coisas que eu fazia muitas vezes era apontava às vezes passava para inglês para perceber se era possível passar para inglês algum tipo de poemas que havia na escola e etc. E, portanto, o Fernando Pessoa acabou por fazer sempre muito parte da minha gênese enquanto letrista enquanto escritor para canções. E chegando aqui a esta idade e com esta questão de ir ser pai etc. Pensei por que não ir aqui à minha gênese ou à gênese do power metal por que não ir também à gênese da escrita e escrever sobre aquilo que eu mais admiro a nível de poesia portuguesa. E pronto, foi um bocadinho por aqui. Perfeitamente. Portanto, respondo a tua pergunta desde os 16 anos que estou a estudar este disco. Deve ter lido um pouquinho sobre... Pois é. Como é que foi o processo de composição do disco tanto do ponto de vista musical mas principalmente do ponto de vista lírico para você compor as letras dessa música? Acredito que tenha sido um desafio tão grande quanto compor das harmonias e riffs das músicas uma vez que você escreve sobre um dos grandes poetas da nossa história. Sim. Isto foi um desafio mesmo muito grande. Ou seja, isto não foi só fazer um riff que sou o bem e pôr uma bateria e está a andar. Não. Isto foi muito mais do que isso. O Yuri já referiu aqui ao de leve que este disco conta muito com a nossa experiência profissional. E uma das coisas que eu tentei fazer quando estava a compor cada nota cada momento cada riff cada passagem foi não ser só aquilo que sou o bem mas aquilo que serve a música. Portanto, houve aqui um estudo muito grande a nível harmónico a nível de maturidade musical que me permitiu chegar a este ponto. Obviamente que muitas destas inspirações vêm de longe mas ainda assim aquilo que é o produto final foram muitas horas de volta da guitarra. Isto coincidiu aqui em Portugal com a pandemia com a Covid e então também me deu aqui alguma liberdade de tempo e como eu tenho um estudo próprio permitiu o movimento ir muito mais longe a nível de composição a nível de tempo a dar à composição a gravação a pré-produção e etc. Perfeitamente. E Yuri você disse que teve pouco você simplesmente chegava no estúdio e seguia as orientações do André. você já trabalhou dessa forma para gravar um disco e tendo em vista que você teve pouco tempo para trabalhar cada faixa o quão desafiador foi para você imprimir a sua característica nas músicas? Na verdade foi a primeira vez que eu trabalhei nesse sistema tanto com o Hibria e outras bandas que eu participei eu sempre fiz uma pré-produção inclusive o All About You nós nos reuníamos e fazíamos abre aspas ensaios ou eu gravava alguma coisa em casa mandava para o André aquela cena de produtor a gente sempre vai lançando as ideias e o produtor vai dizendo ok ou vai por esse caminho ou vai por aquele caminho então sempre trabalhei com pré-produção estava acostumado digamos assim a trabalhar dessa forma então como surgiu eu costumo chamar até quando eu falo para os meus alunos foi um blind recording de chegar ali tendo uma ideia de ter ouvido a música ali instrumentalmente e tendo a letra ao lado tinha alguma coisa imaginada na cabeça mas chegava lá o André me apresentava as ideias dele e obviamente por uma questão de tempo e respeito ao compositor e produtor ele ia meio que me falando aqui eu imaginei essa linha vocal mas também o Manuel me deu liberdade total para mudar alguma coisa que eu achava necessário então é bom trabalhar assim mas foi muito interessante mesmo eu até comento bastante nas minhas aulas sobre esse processo de gravação e nos como é que eu posso dizer nos força a entender muito bem nos força não digamos assim eu falo que o papel do produtor é muito importante hoje em dia porque é uma pessoa que tem uma visão de fora às vezes quando o produtor não é da própria banda ou quando a banda contrata um produtor para participar daquele disco das composições do álbum como nesse caso o André era o compositor e o produtor eu confiei 100% também nas ideias dele colocando o meu estilo de canto e tendo o direcionamento que ele me deu ali tinham dias por exemplo que nós não gravávamos a música inteira gravávamos um trecho da música porque estávamos ali a fazer um trabalho mas o que nós gravávamos naquele dia praticamente 100% das vozes ficavam então foi muito interessante mesmo eu acho que valoriza tanto o trabalho do produtor mostra a importância do trabalho do produtor hoje em dia e nós como músicos temos que respeitar muito esse trabalho de produtor também que às vezes o pessoal fica meio assim mas eu sou tão apegado a essa linha vocal não queria mudar isso mas pô se há um produtor é porque ele tem uma outra visão e essa visão pode ser para o mercado de forma geral melhor então trabalhar em conjunto dessa forma é sempre muito saudável era isso que eu queria perguntar você disse que apesar de ele ter as ideias dele ele te deu liberdade para caso surgisse alguma ideia no estúdio você implementar isso aconteceu? você no meio de alguma música você ter uma ideia e falar pô André eu tive uma ideia melódica aqui que eu acho que vai ficar boa dessa ideia acabar entrando no disco é como eu disse foi um blind recording digamos assim mas obviamente quando eu dizia André quem sabe a gente não faz essa nota aqui ao invés dessa que eu acho que vai ter mais impacto então claro assim como nós temos nós já nos conhecemos há bastante tempo e o André temos já esse esse abre aspas intimidade no estúdio então a gente sabe também da digamos assim da história de cada um respeita o caminho que cada um teve até aqui e ele também às vezes não grava lá então para a gente ver como é que fica e pronto gravava e muitas vezes ficava também muito bom da primeira última faixa do disco esse disco ele é repleto de convidados Inês Rebello J. Fortinho André Zaza Vitor Emeca Bruno Ladislau entre outros assim é repleto de convidados como é que vocês escolheram cada um desses convidados houve um processo para vocês chegarem no convidado certo para cada personagem principalmente nós fizemos aqui um exercício a dois que é por um lado tem que nos dizer alguma coisa não é só um convidado porque porque canta bem não tem que nos dizer alguma coisa porque isto é um disco muito profundo e muito estudado e por outro lado tinha que ter o timbre certo e o tipo de característica neste caso vamos dizer a parte focal não estou a falar agora nem dos guitarristas nem do Bruno enquanto baixista mas o timbre certo para entrar naquele tema e pronto mais do que tudo há aqui uma terceira par que é tem que casar com a voz do Yuri não é? que entra em todo o disco pronto e portanto este processo obviamente foi estudado e na verdade foi para nós acabou por ser um sucesso portanto o trabalho que é escolher as pessoas falar com elas e propor tivemos assim a grande a grande surpresa de que aceitaram todas e para o Yuri como é que foi cantar com tantos vocalistas tantas vocalistas diferentes acredito que tenha sido um aprendizado para você cara foi sensacional porque a medida que o álbum ia sendo construído construído entre aspas ia sendo gravado quando eu chegava lá no estúdio poxa eu ouvia aquela voz que já estava ali numa pré-mix feita pelo pelo André e poxa aquilo ali dava um push-up assim a gente quando eu ouvia nossa eu sentia assim nossa dobrou a responsabilidade agora até mesmo quando os convidados entram como backing vocals ou eu fazia os backing vocals para os convidados cara isso é muito saudável mesmo para todo músico fazer collabs ter participações de peso e esse álbum voltando um pouco a resposta do André às vezes nós estava lá fazendo as gravações e nós sentávamos mas aqui nós precisamos de uma voz clara aguda e potente quem sabe o Ralf Schippers então tens o contato dele já falei com ele uma vez vamos ver se a gente então tipo assim que nem o André disse isso foi o mais interessante de tudo porque todos os convidados que nós entramos em contato não tiveram nenhum tipo de ressalva eles ouviram o material e falaram bora lá meter as vozes ou bora lá fazer o solo ou bora lá meter o baixo então isso nos surpreendeu mostra também que o trabalho foi feito com uma qualidade muito grande mesmo E para o André que produziu o disco é mais fácil ou mais difícil trabalhar com tantos músicos? É muito mais trabalhoso é muito mais complicado e para mim especialmente que já tinha tido uma experiência muito elaborada com o Yuri ou seja parece que nós só do olhar já conseguimos perceber o que é que cada um está a dizer musicalmente de repente ter aqui estas vozes todas algumas gravadas sei lá em que país sei lá em que momento sei lá tudo e mais alguma coisa é completamente diferente porque nós aqui no nosso estúdio nós garantimos todo o tipo de qualidade desde a sonora à vocal à de tempo a de tudo e mais alguma coisa o que nos chega nós não sabemos onde é que vem há sempre aquele lado psicológico o que é que aqui está e será que vamos conseguir pôr isto a funcionar exatamente como idealizámos mas pronto felizmente as coisas correram mesmo muito bem e o disco amanhã sai e eu acho que vai toda a gente sentir o mesmo que nós o quão satisfeito vocês estão com o material final com o disco pronto olha eu acho que como qualquer músico uma pessoa acaba um e já quer fazer outro pronto mas assim muito muito orgulhoso acho que foi um trabalho muito exaustivo mais exaustivo que o normal de um disco de rock mas acho que valeu cada minuto e cada vontade de o pôr cá para fora confesso que houve ali um momento pela pandemia e por tudo e mais há uma coisa que fiquei assim será que vou conseguir acabar isto será que mas depois com o profissionalismo a força do Yuri e tudo o resto que se passava à nossa volta acho que chegámos ali a uma conclusão mais que positiva pelo menos é aquilo que sentimos eu acho que complementando assim como agora que o trabalho todo está pronto e nós tivemos a ouvir diversas vezes o álbum até mesmo para nós que fizemos parte do processo de composição e produção e tudo mais acabou por nos surpreender também mesmo fazendo parte desse processo tenho certeza que a partir de amanhã o pessoal que escutar já aproveito aqui para deixar as mídias sociais My Alley podem deixar comentários Instagram YouTube essas cenas todas a dizer realmente o que achou porque esse álbum é um álbum de vários estilos nós temos desde power metal até power rock eu diria rock mais tradicional baladas só com piano e vozes maravilhosas ali a atuar eu acho que é o álbum que vai surpreender muita gente e assim como nos surpreendeu e voltando um pouquinho na história aqui só para contextualizar nós estávamos com o projeto do All About You e como eu falei isso acabou ficando um pouco engavetado por várias questões ali da pandemia do nascimento dos nossos filhos e todo o cuidado que é preciso ter após isso e dado um certo momento lá o André me disse olha Yuri aqui estou com um álbum praticamente pronto aqui precisamos conversar então quando o André me apresentou o álbum ele também veio com essa proposta de deixar o All About um pouco de lado e voltar com a banda com o My Alley que já existia aqui em Portugal e que inclusive no lançamento do seu primeiro álbum teve uma repercussão relativamente boa do Brasil porque naquele álbum já haviam convidados importantes um deles não preciso nem falar da importância dele era André Matos Rafael Bittencourt também Renan Bas André que participou também então quando ele me veio com essa proposta ele disse quem sabe nós não reativamos as redes sociais do My Alley para o pessoal relembrar da banda e assim não começamos do zero digamos assim com um novo projeto ou então mudamos completamente a característica do All About porque até então o All About tinha uma proposta musical muito diferente era um modern rock eu diria não era nem heavy nem power metal então só para contextualizar um pouco para quem está assistindo aqui a essa entrevista e amanhã vamos ter esse lançamento espetacular quem quiser conhecer também o antigo trabalho o primeiro álbum do My Alley pode buscar aí no YouTube e plataformas de streaming também o que a banda pretende fazer o que para promover o disco existem shows marcados tours algo do tipo nós estamos na verdade agora desculpa André depois quer falar vai vai manda não não força Yuri força nesse primeiro momento Manuel a gente está trabalhando com divulgação em redes sociais já lançamos a Mystery Girl vão vir aí alguns outros videoclipes e lyric videos e nós pensamos em grande como se diz aqui em Portugal pensamos realmente em grande para esse projeto porque não é só mais uma banda ou mais um álbum que está sendo lançado mundialmente é um projeto cultural que fala do maior poeta provavelmente de todos os tempos não só de Portugal mas diria nível mundial toda toda pessoa que gosta de poesia e curte pronto literatura e cultura já ouviu falar de Fernando Pessoa então nós temos alguns projetos obviamente mais internos voltados para Portugal mas pensamos também no mundo todo então com apresentações que nós possamos colocar em palco todas as ideias que nós temos obviamente com todos os convidados mas óbvio que isso é um projeto que envolve pronto financiamento envolve um valor monetário um pouco maior então nesse início nós estamos a trabalhar agora com essas divulgações com as entrevistas mais uma vez obrigado pelo espaço aqui para divulgar que é muito importante para nós porque os canais como o Ibagens que tem muitas visualizações acabam pingando por todos os cantos então nesse primeiro momento estamos fazendo isso para que no futuro próximo a gente possa colocar a banda toda e os convidados no palco muito bom e o André falou que acaba de fazer um já tem vontade de fazer o próximo você já pensa no próximo disco da banda André? eu tenho eu tenho este problema que eu não consigo parar o André não consegue parar se eu já estive na casa dele ele já falou pô Yuri já tenho aqui não sei quantos riffs aqui é pá sim eu vejo a música como uma forma de vida e não consigo estar quieto em relação a ela e também acho que a criatividade não é uma coisa que se aprenda propriamente acho que é uma coisa que nasce connosco e enquanto a tiver tenho muita vontade de me ter cá para fora que isto pode esgotar um dia para o outro e assim já tenho eu material para a gente poder continuar e fazer turnés muito bom muito bom vamos falar um pouquinho sobre a história da banda como a Mayali começou como é que você fundou a banda André? olha eu aqui em Portugal as bandas não são fáceis isto infelizmente Portugal é um país pequeno toda a gente se conhece e portanto não é muito fácil daí eu ter sempre tido uma ambição desde muito novo do mercado internacional sendo que tem alguns focos e os meus focos têm a ver com aquilo que eu admiro e eu admiro muito daí eu ter o André Matos e o Rafael no primeiro disco eu admiro muito a cultura brasileira e o estilo de tocar musical não falo só obviamente do heavy metal brasileiro e então pronto foi um dos pontos em vista que eu tive desde o início então os Mayeli acabam por como isto é tudo muito complexo houve uma altura na minha vida que decidi fazer uma coisa completamente diferente das bandas que tinha e enverdei aqui por este projeto juntei alguns amigos e pronto e decidimos começar a fazer e depois de uma altura em que estamos a falar de uma altura em que não havia nem Instagram nem Facebook nem nada disso e portanto chegar às pessoas era muito difícil inclusive o primeiro disco de Mayeli foi masterizado por um senhor chamado Bob Ketz que é um masterizador que ganhou Grêmios e por aí fora e na altura para eu chegar a ele e fazendo aqui um resumo da história mandei-me centenas de e-mails falei com os melhores produtores músicos masterizadores do mundo com masterizadores de 50 Cent enfim daquelas bandas que na altura estamos a falar de 2009 talvez daquelas bandas daqueles projetos dos Estados Unidos que estavam a rebentar por todo lado quando finalmente cheguei o e-mail dele foi muito difícil lá chegar e a primeira coisa que ele me perguntou por e-mail foi então mas tu falaste com este, 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 este porque eu e eu disse-lhe pá, porque eu escrevi no Google melhor masterizador do mundo e tu tens Grêmios e a partir daí surgiu até mais que um trabalho uma amizade e foi sempre aprendi imenso porque eu também sou produtor falando de produtor conte a verdade conte a verdade está brincando vi um vídeo no Youtube como o vocalista que mais desafina no power metal eu pensei vou fazer uma estrela deste rapaz e o Erissão só não olha eu trabalho numa numa faculdade ligada às artes e obviamente à produção musical e por aí fora fez este mês 20 anos com o trabalho e uma das coisas que nós fazemos para a admissão de novos alunos é fazer entrevistas o Yuri estava no Brasil e fez uma entrevista e foi daí que nós nos conhecemos só que ao contrário daquilo que é o sigilo profissional e aquilo que acontece surgiu logo ali uma quase uma espécie de uma química musical pronto o Yuri não é propriamente um aluno de 19 anos não é? e tem uma experiência profissional completamente fora e de repente eu tinha à minha frente uma pessoa que toca com os meus ídolos e que também já tocou com pessoas que quem me deram um dia poder entrar em palco com elas e pronto isto depois o Yuri acabou por não vir logo para Portugal por uma série de motivos e nós acabamos por continuar a manter o contato e aquela vontade de quiçá um dia termos um projeto juntos e graças à vinda dele para Portugal e depois eu posso contar aqui um bocadinho do concerto que nós fomos ver e etc eu próprio que estava um bocadinho mais na área do rock portanto tinha deixado o power metal assim um bocadinho mais de lado por tudo aquilo que eu já expliquei que em Portugal é mais difícil e etc foi ele também que me fez voltar aqui o I-5 começou aqui a ferver e com aquele buzeirão obviamente que não havia motivo para não ter um projeto destes eu já estendo uma pergunta para o Yuri o que você achou da My Alley quando você conheceu o som da banda? não achei que pronto achei muito bom primeiramente respondendo a pergunta ainda mais com as participações de ídolos digamos assim René Embas por exemplo foi uma das minhas inspirações eu me lembro que em 1999 eu furava aquele CD do Metallion e até esses dias até estava aí a fazer as minhas coisas e ouvir aqueles álbuns mais antigos do Metallion para mim são obras de arte do Heavy Metal então que nem o André disse ali pelo ano de 2018 nos conhecemos 2017 2018 nos conhecemos ali online através dessa entrevista e em 2019 quando eu vim para Portugal vim para fazer um dos motivos que eu vim foi para fazer esse curso de criação e produção musical e aí do primeiro dia lá nessa faculdade já conheci o André ali pessoalmente e aí André daí já a gente se cutucava temos que fazer alguma coisa aí toda vez que nos pechávamos nos corredores temos que fazer alguma coisa tem que te enviar alguma coisa o André dizia para mim até que a gente foi no concerto do Outer Bridge o Outer Bridge estava aqui Shining Down fez a abertura então foi um evento sensacional das bandas que nós ouvimos diariamente e na saída do show eu lembro que eu estava no metrô e estava trocando umas mensagens com o André que showzão nós temos que ter uma banda assim ele falou então bora fazer algo parecido e aí que veio a ideia do All About You e depois já meio que contei a história fazendo um pouco de do puxado histórico que ele daí disse que olha porque que não não pegamos o Maiele e voltamos para já aproveitar esse histórico que o Maiele tem tanto aqui em Portugal como como no Brasil também então sempre digamos assim eu conheci o Maiele obviamente muito mais a fundo quando cheguei aqui e quando eu conheci o André mas pronto é um tipo de música e estilo que também fecha perfeitamente com a minha voz então agora está sendo uma satisfação ser o vocalista digamos assim de forma oficial da banda ainda mais nesse retorno Perfeito como você Yuri compara e diferencia o vocal que você desenvolve na Maiele do vocal que você imortalizou com a Híbrea era um vocalista muito mais jovem hoje mais experiente acredito que a voz tenha mudado um pouco de lá pra cá como é que você diferencia esses dois vocalistas não vamos falar em juventude nesse momento mas assim cara cantar é um desafio e principalmente por conta da idade e nunca tive medo de falar sobre idade eu hoje tenho 48 anos muito próximos dos meus 49 e me orgulho muito de todos os trabalhos que já fiz até então do Ibra nem vou falar obviamente fiquei 20 anos da minha vida na banda e ainda sinto um pouco parte porque falo praticamente toda semana lá com o pessoal e tal então fiquei muito feliz agora com o retorno deles ao Japão por exemplo então basicamente não existe uma diferença muito grande entre ser o vocalista do Maiele e ser o vocalista do Ibra e o Yuri do Eternity Zen e pronto dos outros projetos todos que eu já participei eu acho que quando as pessoas me chamam para participar de um projeto é porque eles querem alguma coisa da minha voz ou porque a minha voz fecha com aquele projeto fecha com aquela característica fecha com aquela sonoridade eu também não posso fugir muito da minha característica vocal porque senão acho que perde um pouco de identidade né mas é claro que gravar esse álbum foi um grande desafio porque o André como produtor ele me pedia muitas vezes timbres e texturas que eu ainda talvez posso dizer que não tinha aplicado entendeu então é sempre voltando ao ponto da importância de um produtor é sempre muito bom ser desafiado a fazer coisas diferentes e esse álbum sim ele vai apresentar características vocais do Yuri bem diferentes então posso citar um exemplo aqui sem dizer nomes nem nada porque o álbum sai amanhã aí o pessoal vai poder conhecer o nome das músicas e tudo mais mas tem uma música em específica que eu trabalhei um time de uma forma completamente diferente que quem escutou vai ficar na dúvida mas será que é o Yuri que tá cantando ali então realmente é desafiador mas eu também não posso e o André sabe disso e os outros as outras bandas que eu trabalhei também sabem disso não dá pra fugir muito da característica porque senão perde um pouco de identidade e querendo ou não hoje já tem uma identidade vocal perfeito André o primeiro disco da banda o Hope ele tem as participações do André Matos e do Rafael que tem cur então quero saber como é que foi essa experiência como é que você conseguiu as participações dos dois e como foram essas experiências para a banda pronto eu consegui eu na verdade o primeiro cantor que eu queria no disco era o André e ele na altura estava se não me engano a lançar o primeiro disco a solo e pronto eu na altura senti-me um pouco quando consegui entrar em contacto com ele aquilo foi tudo muito formal ao início mas depois que ele ouviu o tema e percebeu o que é que eu pretendia do tema até porque eu não escolhi um tema típico André Matos vamos dizer assim escolhi um tema que ia mais uma vez puxar um bocadinho pela criatividade e por se calhar um André Matos um bocadinho mais sentimentalista e menos técnico talvez e pronto ele achou muita piada a letra achou muito 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 bom gosto na altura foi que ele usou a expressão para o tipo de música que eu escolhi portanto não foi a típica música power metal vamos dizer assim e eu estava muito receoso porque apesar de não ser a típica música power metal havia ali algumas coisas que eu queria lhe pedir algo dos trejeitos que ele no fundo imortalizou com os Angra e eu não sabia como estava a relação deles e não me queria meter nessa guerra e então tive alguma dificuldade então houve um dia que ele me telefonou e estamos a falar de há muitos anos em que como volto a dizer não havia WhatsApp não havia nada disto e portanto fazer um telefonema do Brasil para Portugal além de despendioso as horas eram diferentes era tudo diferente e pronto e foi aí que nós falámos e quebrou-se ali o gelo e passei de uma coisa muito formal e com alguns receios de falar para realmente era uma era uma pessoa música que todos nós sabemos que era incrível mas enquanto pessoa era assim um ser humano fora de série pronto que deixará sempre muitas saudades por tudo e mais alguma coisa e portanto acabou por ser uma parceria muito 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 bonita e uma música que eu me orgulho profundamente não só pela voz dela vem também pela música mas muito essencialmente pela voz e pela forma como ele imortalizou aquele tempo muito bom como já foi dito aqui na entrevista vocês têm o projeto All About You que cara eu cheguei a ouvir uma música e é um projeto de uma musicalidade muito interessante e eu acho que na minha opinião eu como um fã de música gostaria muito de ouvir mais desse projeto vocês têm pretensões para o projeto All About You? Fala aí André Então é assim Manuel para que não fiques a pensar que não vais ouvir All About You e vais ouvir All About You mais tarde ou mais cedo eu vou te explicar o que nós decidimos fazer foi nós trabalhamos muito os All About You muito mais que aquilo que o público vê não é nenhum segredo que eu e o Yuri trabalhámos a fundo os All About You e esmifrámos ao máximo aquilo que decidimos que ia ser que ia ser o nosso projeto musical depois no fundo tínhamos aqui muito trabalho em mãos e chegámos à conclusão que na verdade os All About You são um upgrade claro dos Maelo e portanto decidimos avançar entre os vários vários projetos e vários trabalhos que tínhamos aqui em mão decidimos avançar com este com o Woman ou fechado e é do pá mas no fundo os All About You e os Maeli fizeram um merge nós só ficámos com o nome dos Maeli porque já temos um disco antes um disco de valor que nós ouvimos e decidimos mas por que a gente não toca isto também portanto a única maneira de tocarmos o disco anterior dos Maeli era continuarmos a banda e visto que os All About You só tinham na altura lançado 3 singles achámos por bem então fazer este merge esta junção entre as duas bandas ficar com o nome Maeli e obviamente o trabalho de All About You que já lançámos vai ser tocado ao vivo e no futuro teremos aí muita coisa também ligada muito também assistiu mais heavy metal moderno rock moderno complementando são 3 singles que nós lançamos dentro de uma sonoridade musical que nós achamos muito interessante e nos dá muitas asas para bater para voar digamos assim então aquele estilo do All About You modern rock modern heavy metal não sei ele é muito interessante nós gostamos muito vou falar uma coisinha que talvez o André fique um pouco chateado mas nós temos sim muitas composições mais no estilo All About You inclusive já gravadas mas como o André disse no início tudo tem seu tempo agora estamos focados aqui no lançamento do Chavalier de Pá vai ser amanhã mais uma vez então contamos com o apoio e as opiniões de toda a galera que está escutando aqui o Ibaixenscast e nos sigam lá nas redes sociais também para deixar a opinião e já tem material lançado Mystery Girl quem não conhece digita lá MyElla e Mystery Girl no Youtube e deixa lá um like se gostar e deixa um comentário também se quiser Pessoal para finalizar o que o fã que está assistindo a essa entrevista pode esperar do Yuri do André e da MyElla para o futuro Olha o nosso objetivo obviamente é tocar não é como qualquer músico estamos aqui a ferver para pôr este projeto nos palcos queremos muito que isto seja um concerto ou concertos mais do que quatro ou cinco elementos tenha obviamente os convidados seja uma questão muito cultural quase teatral até mesmo teatral posso dizer desta forma e portanto o que eu e o Yuri decidimos fazer e acho que está acho que está na cara não é que este disco só pôde vir ao de cima porque nós temos alguma maturidade musical e pessoal porque não era impossível pôr isto cá para cima e estamos a tentar tê-lo também no que diz respeito aqui ao futuro a nível de concertos e aos concertos que nos divulgam obviamente mas vamos ter ter aqui esta calma portanto estamos aqui a ferver para pôr isto ao vivo mas por outro lado vamos tentar ter a calma de quando pudermos ao vivo serem grandes ao nível do disco vamos dizer esta forma pronto isto é o nosso grande objetivo obviamente é conseguir que isso aconteça até lá queremos muito 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 que isto venha cá para fora que toda a gente ouça que amanhã seja um grande lançamento e que obviamente que os fãs que já temos nos nossos projetos se identifiquem também e possam olha curtir e sentir como nós sentimos a música e amanhã é uma oportunidade do pessoal se aproximar mais do My Ellie e desse álbum que tem todo esse contexto histórico cultural eu diria não só simplesmente ouvir a música mas acompanhar a letra porque é um álbum como eu falei já no início aqui ou durante a entrevista que possui muitos ritmos e existem muitas coisas que vão surpreender no caso no meio de um riff power metal de um solo com virtuosidade daqui a pouco para tudo e entra uma guitarra portuguesa com uma narração de um de um ator de um artista português aqui a representar o Fernando Pessoa então uma voz encorpada aquela falando um poema então é é simplesmente é surpreendente que nem eu disse é uma satisfação para mim estar fazendo parte desse álbum e da Banna Maella hoje em dia porque realmente ele possui elementos que eu diria assim que eu ainda não vi essa mistura de instrumentos com a cultura portuguesa também então obviamente que nem como o André disse nós temos a pretensão de nós temos sempre que temos uma banda e lançamos um projeto nós temos a vontade de tocar ao vivo é o que nós mais gostamos de fazer ter o contato direto ali com o público e ver a galera ali batendo cabeça e cantando as músicas com a gente então obviamente que o target sempre será e sempre vai ser tocar ao vivo mas claro a gente está falando de um projeto com convidados de nome de peso internacionais muitos brasileiros e pronto amanhã o pessoal vai ter a oportunidade de ler ali todas as todo o cast digamos assim de convidados e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho então é muito importante mesmo que o pessoal que ouvir e gostar mostra para um amigo entendeu vai numa festa e coloca lá para tocar a música para todo mundo ouvir entendeu então ajude também a banda nesse processo de expansão nesse primeiro momento para que a gente possa chegar aos palcos o mais cedo possível sim e criar e também criar a playlist no Spotify é muito engraçado porque o tema do André Matos do primeiro disco está numa série de playlists do Spotify é uma coisa que orgulha muito e é engraçado são playlists que eu próprio ouço e de repente oi isto é de Ismael é muito engraçado e tanto eu esperemos que este aqui também possa estar neste tipo perfeito pessoal é isso essa foi a nossa entrevista com o André Prista Yuri Sanson da banda Maielli que está lançando o Homem of Chavali de Pá agora no dia 30 foi um prazer falar com vocês amigos tempo e espaço é de vocês Yuri e André para deixar um último recado para a nossa audiência valeu Manuel a gente que agradece o espaço mais uma vez sempre dando suporte para nós aqui e deixar um grande abraço para todos que estão ouvindo e assistindo aqui essa entrevista e mais uma vez suportem a banda sigam nas redes sociais deixem seus recados escrevam ou escrevam diretamente para nós dizendo a sua opinião com relação a esse a esse novo lançamento amanhã nós já recebemos muitas mensagens com relação ao videoclipe e a música Mystery Girl e graças a Deus assim a todos dá para dizer que realmente todos foram muito positivos tanto daqui da parte de Portugal como do Brasil também isso é muito importante para nós que estamos a começar agora então muito obrigado mais uma vez sim o Yuri diz tudo só tenho que acrescentar Manuel que é um prazer estar aqui obviamente mas que muitas das horas do meu dia são a ver o teu programa e portanto não pares de não pares de fazer isto que isto culturalmente é incrível e ajuda-nos a todos portanto é mais do que só mostrar os maial e tudo aquilo que tens de mostrar tem sido incrível portanto aqui do coração continua aqui com o teu trabalho porque é espetacular graças a ti que muitas das pessoas vão ver este programa vão poder conhecer também o Ismael e ajudar-nos a todos e isto acaba por ser uma grande equipa vamos dizer assim neste caso até internacional muito bom fico muito agradecido espero que vocês tenham gostado da entrevista se vocês gostaram deixem o like não se esqueçam de se inscrever no canal ative as notificações nos sigam nas redes sociais quem quiser e puder contribua com o trabalho do canal via Pix considera-se tornar membro do canal e vá seguir a Maela e o Yuri e o André nas redes sociais e conferir todas as novidades musicais que eles têm para nos brindar a seguir beleza? essa foi a nossa entrevista com o André e com o Yuri aguardem nossas próximas entrevistas e falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.